Se liga no Pica Já amanheceu e a festa tá pra acabar Se acabou a cachaça o Ferraz manda buscar De ver coloco só e aumentar o paredão Que a pedido delas continua a curtiçar A pedido delas eu mandei continuar A pedido delas mandei voltar pra gelar A pedido delas mandei aumentar o som Eu mandei liberar o whisky e o tuchando O poder está com ela, aqui quem manda é ela O dinheiro é meu mas eu sou todo dela Porque o poder está com ela, aqui quem manda é ela O dinheiro é meu mas eu sou todo dela Mulher o dinheiro está com vocês, seu lindo Mas o poder está com ela, aqui quem manda é ela O dinheiro é meu mas eu sou todo dela Frita, frita Super deliciante, coração Gostoso e feito meu Vem, 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 vem Já amanheceu e a festa tá pra acabar Se acabou a cachaça o Ferraz manda buscar DJ coloca o som e aumentar o paredão Que a pedido delas continua a curtiçar A pedido delas mandei voltar a curtir A pedido delas mandei voltar pra gelar A pedido delas mandei liberar o som Eu mandei liberar o whisky e o tuchando Está com ela, aqui quem manda é ela O dinheiro é meu mas eu sou todo dela O poder está com ela, aqui quem manda é ela O dinheiro é meu mas eu sou todo dela O poder está com ela Aqui quem manda é ela Coração, deixa eu dizer pra você como é que é Vai! Aqui você que manda, você que pede O Ferraz faz tudo o que você quiser Vai! Vai F5, afinaliza meu filho Tá pra aí véi, como fica? Esse solinho fica me chamando véi Meu corpo tá balançando só assim véi A fuleraja é essa rapaz Eu tô gastando, eu tô querendo Eu tô gastando, eu tô querendo Quando eu vejo essa novinha o meu coração vai fervendo Quando eu vejo essa novinha o meu coração vai fervendo Quando ela tá dançando eu enxergo tudo azul Parece que o coração bate dentro do bumbum Quando ela tá dançando eu enxergo tudo azul Parece que o coração bate dentro do bumbum Ela empina e bate 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 Só que sacanagem Existem algumas coisas que nem a física explica Eu não consigo entender como essa mulher fica desse jeito Gostosa Eu tô gastando, eu tô querendo Eu tô gostando Eu tô querendo Quando eu vejo essa novinha o meu coração vai fervendo Quando eu vejo essa novinha o meu coração vai fervendo Quando ela tá dançando eu enxergo tudo azul Parece que o coração bate dentro do bumbum Quando ela tá dançando eu enxergo tudo azul Parece que o coração é agora, agora, agora É limpinho e bate É que sacanagem Que sacanagem, é limpinho e bate É limpinho e bate É limpinho e bate Que sacanagem, que sacanagem É limpinho e bate É limpinho e bate Super deliciante É limpinho e bate É limpinho e bate É limpinho e bate Que sacanagem Vai, vai Meu corpo tá aparecendo só assim Bota a mão em cima da carrocinha, negão Ó o praidão que viagem Ó o praidão Sobe, sobe no paredão Abre o uísque Aí, vai, vai Depois de comer água No final de semana todo na segunda-feira O médico disse Ferras, ou você para de beber Ou você vai morrer Playway De porra e muito louco Fui parar no hospital O médico falou Que eu tava muito mal Se eu continuasse a beber Eu ia morrer Morrer Aí, prometi Que eu ia parar Que nunca mais uma gota de álcool ia tomar Mas no primeiro teste Na balada Quando eu vi O assírio aqui com gelo Eu não resisti Bebi Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Mas eu não paro de beber Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Mas eu não paro de beber Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Mas eu não paro de beber Eu não consigo largar por nada Agora mais quando eu curto O playway do paradão Chegou Chegou De corre muito louco fui parar no hospital O médico falou que eu tava muito mal Se eu continuasse a beber ia morrer Aí eu prometi que eu ia parar Que nunca mais uma gota de álcool ia tomar Mas no primeiro teste na balada Quando eu vi o amarelo e congelo Eu não resisti, bebi Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não quero de beber Quebra, quebra, quebra Chegou, chegou, agredou no Salvador Não bebe mais não, irmão, você vai morrer Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Chamou, play, u, e, chegou o Ferraz Chegou o Tag Ferraz Chegou, chegou, vai, vai, vai Centraldarrochadeira.com.br Vem cá coração, lindo isso filha Afrodite é a deusa do amor Dionísio é o deus do vinho No meu quarto vai sentir calor Pode que aqui não tem carinho Pago forte, puxo, pinto e bordo Jogo pra cima Te faço de mulher por adrenalina Seu amante animal aqui não tem carinho Vou preencher seu coração de amor Tome, tome, tome amor Tome, tome, tome amor É só pedir que eu te dou Tome, tome, tome amor Tome, tome, tome amor É só pedir que eu te dou Agora toma, agora toma, agora toma Vem, vem Tome, tome, tome amor Tome, tome amor É só pedir que eu te dou Abre uísque mal Não importa o qual que seja Se é o black ou se é o red Chegou, chegou a playway A grandona de Salvador vai, vai, vai Vem bater Afrodite é a deusa do amor De onde isso é o deus do pio O meu quarto vai sentir calor Não pode que aqui não tem carinho Pago forte, puxo, pinto e bordo Jogo pra cima Te faço de boneca É pura adrenalina Seu amante animal aqui não tem carinho E vou preencher seu coração de amor Tome, tome, tome amor Tome, tome, tome amor É só pedir que eu te dou Meu amor Tome, tome amor Tome, tome, tome amor É só pedir que eu te dou Super delicioso A irmão aumenta o paradão Chegou a grandona de Salvador Tome, tome amor 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 Olha a recalcada Clube da Luluzinha Clube da Luluzinha Fechou, tá formado De bolsa, chanel Meu perfume é leite milho Um cartão sem limite Pra poder ostentar Clube da Luluzinha Somos o seu poder Olha a recalcada Te empeça, pode morrer Somos assim mesmo Poderosas sim Olha o seu recalque Passa bem longe de mim Clube da Luluzinha Somos o seu poder Olha a recalcada De beijão, pode morrer Somos assim mesmo Poderosas sim Olha o seu recalque Passa bem, passa bem longe de mim Babá do novo, play-o-e Valeu, Mari! Tamo junto! Então, se eu sou bolinha Você é a Luluz Babá do novo É você, pai É você que é o pagão Não pense que isso é amor Não ache que isso é paixão Ela só quer seu dinheiro E desfilar no seu carro Tá se achando gostoso Dizendo que é o tal O segredo de tanto amor É que você é o pagapapo Mas o hotel não quer pagar Ah, 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 ah E o seu dinheiro vai gastar Ah, 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 ah Mas o hotel É a puta pra ele É a puta que o ladrão vai E o chão Ah, 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 ah Mas o hotel não quer pagar Ah, 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 ah E o seu dinheiro vai gastar É você, rapaz Não se esconda, não se acabe Chão E o seu dinheiro vai pagar Ela usa roupa de grife Tá tudo importado Já é da hora Festa boa Ela quer estar Camarote só com o bumbá E você do outro lado Pensando que no fim da festa Vai pegar alguém No final vai ficar sem ninguém No final vai ficar sem ninguém Ah, ah, ah Mais um atalho pra pagar Ah, ah, ah E o seu dinheiro vai levar Ah, ah, ah Mais um atalho pra pagar Ah, ah, ah E o seu dinheiro vai gastar É igual meu primo Ele paga Ele paga Ele paga Mas ele nunca pega Ah, ah, ah Mais um atalho pra pagar Ah, ah, ah Aí o seu dinheiro vai gastar Ah, 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 ah Chua Play O Enxó A grandona de Salvador Aumenta o par É que eu vou Centraldarrochadeira.com.br Meu corpo tá balançando só assim, véi É hoje É hoje que eu só chego amanhã Abre o Black Abre o Johnny Pega o Green Labo e toma isso Balança, balança, balança Balança, balança, balança Chupa Balança, balança, balança Balança, balança Agora empina, agora empina Vai Tô empinadinha Empinadinha Empinadinha, empinadinha Empinadinha Tô empinadinha Empinadinha Empinadinha, empinadinha Empinadinha Vai, vai Ela é bonitinha, toda santinha Quando chegar no bar e ficar toda sonhadinha Não pode escutar o som do DJ Balança, balança, balança outra vez Ela é bonitinha, toda santinha Quando chegar no bar e ficar toda sonhadinha Não pode escutar o som do DJ Balança, balança, chora Balança, balança, balança Balança, balança, chupa Balança, balança, balança Agora prepara pra empinar Sobe, não para e não empina, chora Empinadinha, empinadinha Empinadinha, empinadinha, empinadinha Empinadinha, empinadinha, empinadinha Toda empinadinha, empinadinha Empinadinha, empinadinha Super delicioso Empinadinha, empinadinha, empinadinha Vai, 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 vai E-pina E-pina aqui é o bafata E-pina de ria E-pina de ria, e pina de ria E-pina de ria... Balança mãe! Ó balança, balança, balança Ó balança, balança, balança Balança É diferente, é dançante, é performático Se liga no Vida Playway É, na grandona de Salvador Vai! Mãe, casar pra quê? Só quero é comer água Se não encontra certa, me divirto com as erradas Mãe, casar pra quê? Só quero é comer água Se não encontra certa, me divirto com o amor Sou seu escravo, coração Ai mãe, se preocupa não Um dia seu filho não encontra na hora dos seus sonhos Playway, playway A minha mãe falou, tome jeito rapaz Todo dia com a mulher nova você sai Não se preocupe mãe, não estou me envolvendo Seu filho quer gostoso e elas que estão querendo Mas um belo dia tudo isso vai mudar Eu deixo as erradas Só quero é comer água Se não encontra certa, me divirto com as erradas Não estou me envolvendo Não estou me envolvendo Seu filho quer gostoso e elas Vem cá, vem Mais um belo dia tudo isso vai mudar Eu deixo as erradas e com as setas eu vou casar Chora Mãe, casar pra quê? Só quero é comer água Se não encontra certa, me divirto com as erradas Mãe, casar pra quê? Só quero é comer água Se não encontra certa, me divirto Mãe, casar pra quê? Só quero é comer água Só quero é comer água Mãe, ferraz e dá pra trás agora dos seus sonhos Play, 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 play Mãe, casar pra quê? Nosso amor tá incomodando os vizinhos Comentário sobre o nosso barulhinho Sem vergonha, sem juízo e sem noção Tá dando o que falar, tá chamando a atenção Chulepe, chulepe, chulepe Chulepe, chulepe, chulepe É assim que a gente bebe E a cama acontece Vem cá, mãe É assim que a gente bebe E na cama Vou dançar lá no quarto Banheiro e cozinha levo É assim que a gente bebe E na cama acontece Chulepe Aí ó Ô negão Bota lá em cima do paredão Abre a ciróquia, negão Quebra Ei, 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 ei Oi, namora pra quê? Já tenho namorada O nome dela é pai É com ela que eu vou casar É meu amor Eu sei que ela me ama Todo dia eu tenho uma mulher na minha cama Namora pra quê? Já tenho namorada O nome dela é farra É com ela que eu vou casar É meu amor Eu sei que ela me ama Todo dia eu tenho uma mulher na minha cama E quando a gente chega na boate Com um cordão de 18 quilates O nosso poder é monetário Ela se amando o empresário Já tá reservada na área VIP Só que vamos pra minha suíte As gatinhas ficam à vontade Relaxando na e dou a massagem É tudo nosso mesmo Desculpe aí Se a gente tem dinheiro É tudo nosso mesmo Desculpe aí Se a gente tem dinheiro E o garçom disse Senhor, o que cê vai querer? Compo de uísque ou chão? A mulherada que é você E o garçom disse Senhor, o que cê vai querer? Compo de uísque ou chão? A mulherada que é você Centraldarrochadeira.com.br Site 1 9 1 2 3 4 mil Chora! Eu faço tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver Mesmo sabendo que você É a mais bandida do mundo Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver Mesmo sabendo que você É a mais bandida desse mundo É a mais bandida do mundo É a mais bandida do mundo As patricinhas do bumbum pulsando Playway Vem! Eu estou sentindo Que estão chegando As patricinhas que fazem o bumbum pulsando Vai rolar ferro Muita esbordia Presta atenção no que elas vão fazer Chupa ou vai? Bumbum pulsa um Bumbum pulsa dois Bumbum pulsa três Bumbum pulsa três Bumbum pulsa dois Bumbum pulsa três Bumbum pulsa dois Pulsando, pulsando, pulsando As minas do bumbum pulsando Pulsando, 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 pulsando Que o tesão vai almejando Pulsando, 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 pulsando As minas do bumbum pulsando Pulsando, pulsando Vai agora, vai, 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 vai Tá tranquilo, irmão, deixa ela subir no paredal A mente resolve, esse é o clima, vai DJ Bateia Gastosa Playway Estou sentindo, estão enxergando As patricinhas que fazem um bumbum pulsando Vai rolar febo, muita esboa Presta atenção no que é Um, 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 um Pulsado, pulsado, pulsado Pulsado, pulsado As minas do bumbum Pulsado, pulsado Ela chega aqui na balada e para tudo Seu bumbum parece um coração Deixa eu falar pra você, é lindo isso, mãe Agora eu tô cantando Depois, depois Vai chega e chora, vai A minha festa só acaba Quando a cachaça termina Quando o DJ vai embora Quando eu arrasto uma mina A minha balada só acaba Quando a cachaça termina Quando o DJ vai embora Quando eu arrasto uma mina É só quebra Depois E depois 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 Vai Depois 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 Isso é a pedido delas Super deliciante Coração Coração A minha festa só acaba Quando a cachaça termina Quando o DJ vai embora Quando eu arrasto uma mina A minha festa só acaba A minha festa só acaba Quando a cachaça termina Quando o DJ vai embora Quando eu arrasto uma mina A cachaça termina E depois 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 É varão É na praia É no faredão Playway 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 Foi quem quer beber, quem quer beber, quem quer beber Traz o copo aí que eu vou encher Oi, quem quer beber, quem quer beber, quem quer beber Traz o copo aí, chego de carrão, todo rebaixado As meninas viram pra estarem do meu lado E não tem pra ninguém, chamo o garçom Peço vodka, ciroque, cerveja, whisky e xandó Oi, quem quer beber, não vi, quem quer beber, quem quer beber Traz o copo aí que eu vou encher Chego de carrão, todo rebaixado As meninas viram pra estarem do meu lado E não tem pra ninguém, chamo o garçom Peço vodka, ciroque, cerveja, whisky e xandó Agora quebra, agora quebra Oi, quem quer beber, quem quer beber, quem quer beber Traz o copo aí que eu vou encher Traz o copo aí que eu vou encher Chora Vai, vai, vai Oi, quem quer beber, desse jeito eu não paro não, negrão É até a manhã de manhã, vai, vai Traz o copo aí DJ Bateia Uh, vem, vem Chama, 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 chama Oi, quem quer beber, quem quer beber, quem quer beber Traz o copo aí que eu vou encher Centraldarrochadeira.com.br Centraldarrochadeira.com.br Aí ó, 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 ó Isso é a pedido delas Se liga no vida Vem cá, vem Chama, vai Oi, tão, tão, tão Tão, tão, tão Tava aqui na festa escutando aquele som Dão, 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 dão Ajoelha se prepara e faz um negócio bom Dão, 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 dão E faz um negócio bom Dão, 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 dão E faz um negócio bom Dão, 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 dão E faz um negócio bom Dão, 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 dão Agora, agora, agora faz Dão, 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 dão E faz um negócio bom Isso é o pedido delas, vai! Dão, 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 que faz o negócio bom Dão, 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 que faz o negócio bom Isso é o pedido delas! Ei, 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 ei Chora! A grandona de Salvador chegou! Chora, vai! Vem dom, 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 tava aqui na festa escutando aquele som Dom, 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 ajoelha se prepara e faz um negócio bom E faz um negócio bom, dom, 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 som, e faz um negócio bom, dom, 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 e faz um negócio bom, super delicioso, play o vejo, vai Dom, 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 e faz um negócio bom, dom, 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 DJ Badeia Chegou a grandona de Salvador, diferente, dançante, a performática da Bahia Vai!